No tag de volta aí galera, vamos falar sobre PP, é o assunto do momento, não tem como a gente deixar as informações passarem né galera Vamos falar sobre informações que vieram direto da Itália agora, isso mesmo, da Itália, por que da Itália? Então, o empresário do PP, ele falou para o site Roma24, ele deu uma entrevista na qual foi perguntado sobre o Bernard né, sobre as negociações E daí você me pergunta, por que do Bernard? Por que o empresário do PP é o mesmo do Bernard? E após falar sobre o Bernard, sobre a situação do Bernard e tudo mais, ele foi questionado sobre o PP, que é o assunto do momento É o jogador que está sendo cotado, não só para o Porto, mas também para outros times E o que o empresário dele disse foi o seguinte, nenhuma transferência foi oficialmente assinada Mas o Porto é uma grande possibilidade E o jogador custa 20 milhões de euros Ele afirmou mais uma informação sobre os valores Que antes falaram que o Porto queria dar 12 milhões de euros mais 3 de bônus Depois saiu a informação que foi 15 milhões com 20% dos direitos ao Grêmio Mas o Grêmio e o empresário já falaram que o valor dele é 20 milhões E de repente seria o valor mínimo esses 20 milhões Pode ser um papo para aumentarem a proposta De repente chegarem aos 18, quem sabe eles falaram 20 para aumentarem de 15 para 18 Pode ser isso também Mas a ideia é que seja por 20 milhões mesmo ou até mais E por que isso? Porque o PP está sendo um jogador muito especulado, muito sugerido em outros times também O Porto quer apressar o negócio Mas tem times querendo o PP Assim como o Zenit, o Real Madrid É galera, o Real Madrid Já vou falar sobre o Real Madrid, tá? Tem o Porto, o Zenit, o Real Madrid, o Newcastle Tem vários clubes já que estão observando o PP Porém, a informação também que está saindo agora Lá no Jornal Esporte Espanhol, lá na Espanha, né, obviamente É de que o PP pode estar recebendo uma proposta do Real Madrid De 20 milhões de euros Em torno aí de 131 milhões e 200 mil reais Seria esse o valor Para o Diário Espanhol, o PP deverá ser o substituto do Vinícius Júnior Que ele está já na disposição para o mercado de transferência E pela direção do time espanhol Nos últimos dias Então foi colocado já de lado o Vinícius Júnior E estão tentando um outro jovem talento Que deve ser o PP, o nome da vez Lembrando que há bem pouco tempo O Vinícius Júnior estava envolvido Poderia estar envolvido aí, né Numa troca com o Neymar do PSG E desde então não conseguiu aí fazer nenhum tipo de negociação com o Vinícius Júnior Mas assegurar uma vaga no time comandado por Zinedine Zidane também Não foi aí um acerto, né O Vinícius Júnior não conseguiu se assegurar no time E por isso está indo ainda para o mercado de transferências Então galera, o Real Madrid eu acho que é o grande potencial aí A levar o PP O Porto vai ter que aumentar essa proposta Para o Grêmio tentar negociar com eles Se eles vierem de fato com uma proposta oficial Mas até o momento Nenhuma proposta oficial chegou ao Grêmio Isso tanto dito aí pelo vice-presidente do Grêmio Como também aí pelo empresário do PP Então vamos aguardar porque ainda não tem nada certo E outra coisa, gurizada Quero lembrar para vocês Na verdade, dar um aviso, né Que eu estou vendendo o meu Xbox 360 Daí vocês vão pensar Mas o que tem a ver com o vídeo? Mano, é uma coisa que tem a ver, sabe por quê? Porque eu estou precisando vender Não só o Xbox, mas o meu notebook Porque eu preciso comprar peças para melhorar o meu PC Então, primeiramente, eu estou vendendo o meu Xbox Que ele vem com... Cara, acho que tem uns 8 ou 10 jogos Acho que vem uns 10 jogos em mídia física Vem o Kinect também E vem um controle Então, ele está bem inteiro Está, cara, funcionando perfeitamente Eu vou deixar o link na descrição O primeiro link na descrição Vai ser do anúncio lá no Mercado Livre Que vai estar com frete grátis E também sem juros Um precinho está bem camarada, cara Eu deixei lá no Mercado Livre Por uns 1.300 Cara, com 10 jogos Com o Kinect está muito valendo Então, corre lá para comprar aí para ti Para o teu filho, para o teu sobrinho Para o teu irmão Sei lá, mano Comprando o Xbox Vocês vão estar ajudando diretamente a mim E eu tenho certeza Que vocês aí vão estar gostando do Xbox E, com certeza, eu vou mandar um salve Muito especial para quem comprar esse Xbox Cara, vai me ajudar demais Depois do Xbox eu vou vender o meu notebook Porque eu preciso comprar peças para melhorar o meu PC Que, cara, sério, tá? Estou necessitando de uma melhoria no meu PC Que já está velhinho já as peças Beleza? Curitado, é isso aí Logo que sair mais informações Se tiver mais novidades Eu trago aqui para vocês Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Falou Fui 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 Tchau, tchau.